Aqui é a galera, camarada dormindo na rede aqui, esticadinha Ali ó, ferrou de pb, aqui é o quarto da comunicação e manutenção É, é o site presidencial, é o site presidencial, é isso mesmo Ah é? Bacana Isso aí foram os nossos aposentos aqui de hoje Eu não gravei nada hoje porque a gente ficou muito cansado A gente dormiu com esse Honronar aqui ó, na nossa orelha Olha aí É Amazônia Um pouco se coçando Isso aí Mas é um ponto muito bom aqui de apoio aqui ó Vários quartos aqui Você pode ver ficar descansado Ali eu vou pegar certinho ali Qual é a altura da quilometragem que a gente tá aqui Mas é faltando quem vem sentido Itaituba Apuí Faltando aí É... 210 quilômetros pra chegar em Jacareacanga Saindo, encontrando o pessoal que já tá todo mundo aqui já No café da manhã Olha aí ó Já estão todas ali Deixa eu me encontrar ali agora com o Raul Tranquilidade, tranquilidade Beleza Aqui estamos aqui com o Raul e o Alex Tudo bem? Bom dia Bom dia Quero falar com o Raul e o Alex Sim Licença com seus permisos Eu não queria deixar pitô com o Leandro Porque eu vim consertar a carne e encher a cara o cu de cachaça Mandei Leandro pro Margão E fiquei em Brasília pra fazer Maluco, vieram sentar aí do lado E aí o cara derrubou ele e falou É nada E aí, beleza? Tá bem que foto não tem cheiro É nada Brincadeira Viu? Quem é que preguiçoso Que saiu e... Não vou nem mostrar pra ninguém não Aqui um presente que deixaram aqui do lado Do carro, viu? Bora, bora Eu tô enchi agora É, pessoal, olha aí Caramba, você tava no pneu ali Inteirinho, praticamente Todinho, todinho Toda no pneu Resolvido Resolvido Até tampa Precisa de lembrança aqui pra vocês Viu? Se precisar de faca tem um aí, ó É a faca que tava no pneu de Baiano, né? É, e eu vi um cara aí com a faca Faltando um ponto Exatamente como essa, rapaz Vamos procurar pra ver aqui O cara que fez isso Eu vou procurar nas imagens aí Ver se aparece alguém que tá com essa facinha pela mão aí Tá certo Tava na faca do pneu do Baiano Pneu do Baiano, isso aí, ó Olha aí Logo cedo, dona, manutençãozinha do troller logo... Olha aí, que carro é esse aí? Troller Troller sendo troller E aí, ó E aí, ó Ó, aí vocês podem ver, ó Experimento Social, o primeiro carro elétrico da trilha Aí tá aqui, ele passou a noite inteira carregando agora aqui Pra quem ficar curioso, pode acompanhar os próximos vídeos aí E aí, ó, e aí, ó E aí, ó, e aí, ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E do nada vem uma pessoa caminhando aqui pela BR-230 E certo que é uma moradora local A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, a situação é a seguinte Teve uma Toyota aí que bateu em um dos carros do comboio E aí o pessoal bateu e correu A gente conseguiu travar aqui na frente A gente parou a Toyota E aí a gente tentou conversar com eles Eles foram mais à frente aí Aí foram dois carros nossos E a gente tá aqui agora Em meio a Transamazônica Aqui na BR-230 Numa perseguição Estamos indo aí Estamos indo aí Uma perseguição a Deixa eu mostrar A 60 km por hora Uma super perseguição A altíssima velocidade Não, mas é assim Olha É Ainda que uma perseguição em alta velocidade A gente tenha que baixar aí Pra 8 km por hora Mas estamos indo firme Estamos indo firme Estamos indo firme Vamos alcançar lá Pra não deixar os outros Os dois carros nossos sozinhos Que foram lá na frente Pra chegar em Jacareacanga É pessoal Parece que vamos pegar uma chuvinha ali Vai ficar bem escorregadinho Resbaladizo Resbaladizo Corre Nada mais queria segurar Que tu exigieras a advertença Que já notaste Já Frendiu a luz Eu estou indo contra aqui Autíssimo contra Tengo ele Caminhou Contra a fluxo E agora vai escorregado Beleza Beleza E fique esperto A pista está bem escorregadia Vamos ligar 4 pontos E agora vai escorregado Rá 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 E vamos chegando agora Na última ponte aqui Vamos passar a última ponte Para entrar para Jacaré Acanga Bom, o nosso objetivo em Jacaré Acanga Era encontrarmos com os outros Dois veículos da nossa expedição Que foram a frente para poder tentar Entrar num acordo com o rapaz Que bateu, que na verdade abalrou A lateral da caminheta do Portuga Felizmente, assim que nós entramos Em Jacaré Acanga, nós já Encontramos com os outros dois parceiros Nossos, que já tinham resolvido Tudo, o rapaz pagou a despesa E aí podíamos retornar Para continuar a nossa viagem Felizmente, tudo se resolveu Take first exit Travessor Saptas-Demont E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Jesus Olha aí Esse aqui que nunca sabe o Instagram dele direito Não sabe meu nome Qual é que é seu Instagram? Fala aí O meu patrocinador do Capo Stanley Patrocinador da Oficina São Benedito Meu irmãozinho do anciano Marco Antônio Silva Marco Antônio Silva Bora lá falar aqui Mago aqui vocês vão encontrar como Leandro Mota Como é que encontra no Instagram? Leandro Mota E aquele ali já é moleque mais novo antenado É quadro bezerro Esse aí tem um nome bacana Cara pra mudar pra Mogli Vai mudar pra menino Mogli Isso aqui tem que ser filmado É essencial no acampamento Quem quiser participar tem direito aqui Isso pessoal olha aí Aquela azulzinha A azulzinha que é a cor De um remédio que o Marcão está acostumado É a azulzinha É um camarada que né Deixou pra gente de presente Agradeço a ele aí pela Só pela cor da cerveja eu já agradeço Isso Marcão gosta do azulzinho Olha aí Beleza beleza pessoal Vamos nos preparar agora aqui Para um manjar dos deuses Vamos manjar ele Beleza pessoal? Valeu Aqui o ouro brota em qualquer canto Correia Tu tá atolando no seco Correia? Que negócio é esse Correia? Tá atolando no seco Correia? É nada hein Ainda mais O Jimmy que puxou O Jimmy que puxou É nada não não Beleza beleza O Jimmy que puxou O Jimmy que puxou O Jimmy que puxou É nada não É nada não O Jimmy que puxou Não Não Tranquilo Estou tranquilo Não digo, este não é só Não há mais? Ah, pode ser que há mais Não há mais? O problema era este só? Sim, sim, este Nada mais? Nada mais Bom, aqui depois de rodar aproximadamente 80km nesse ramal Chegamos nesse ponto de apoio Na verdade quase 100km